Fala, Nação Azulina, Sérgio Apovão, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, primeiro vídeo de 2020. Portanto, eu queria desejar pra vocês aqui um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos aí nessa nova jornada, nesse novo ano, que todos os sonhos de vocês se realizem e que vamos juntos aí nessa nova jornada que é 2020, rapaziada. E eu queria pedir pra vocês, lógico, deixar aquele like, aquele like bem fundamental pra nós aqui, ajuda demais o like. Então, sei lá, já no início do vídeo dá um like, dá um like e já passa a assistir o vídeo normalmente, beleza? E eu queria dar um recado aqui da Eves Cursos, galera, pra vocês que pararam o ensino médio, não concluíram o ensino médio, seja por que motivo for, enfim, você tem a chance agora de recuperar, ganhar o tempo perdido, né? Recuperar o tempo perdido, fazendo supletivo em três meses, você vai conseguir o diploma aí de conclusão do seu ensino médio na Eves Cursos. Então, vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os telefones pra vocês entrarem em contato, novas turmas agora em janeiro, dia 15. Então, não perde tempo, rapaziada. Vamos lá. Então, seguinte, muita gente me pergunta, velho, qual time que você colocaria em campo? O que é que você, dessas novas peças que estão chegando aí, quais as melhores, enfim, o que é que você pensa? Bom, primeiro, outras perguntas também que a galera sempre me pergunta, o seguinte, fala um pouquinho sobre o número de jogadores que a gente já tem, quantos atletas, quais são eles, porque chegaram tantos jogadores aí. Então, eu já vou passar um resumo aqui pra vocês do elenco do CSA atual, certo? Das peças que são remanescentes, a que já estavam aqui no CSA, juntamente com as que chegaram. Então, vejam só, são 22 jogadores que o CSA tem no elenco hoje, dia 2 de janeiro, certo? Outras contratações virão aí, mas agora, hoje, dia 2 de janeiro, esses são os 22 jogadores que acompanham o elenco do CSA. Goleiros, Thiago Rodrigues, Alexandre Cajuru, Bruno Grassi e o Kaique. Defensores, aí inclui laterais e zagueiros. Alan Costa, Rafinha, Norberto, Luciano Castan, Lucas Dias, Leandro Souza e o Diego Renan. Meias, aí inclui os volantes e os meias de criação, né? Luan, Luan Silva, Vitor Paraíba, Richard Franco, Renatinho, Iago, Nadson e o Jean Kleber. E atacantes, por enquanto temos 4 atacantes, o Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão, Alexandre e o Bruno José. Esses são os 22 jogadores que acompanham o elenco do CSA hoje, 22 de janeiro. Bom, o CSA espera montar o elenco com 28 jogadores, restam 6 aí para complementar esse primeiro padrão de equipe que o Maurício Barbieri vai trabalhar nesse primeiro semestre, né? Tem alguns jogadores que o CSA está trabalhando aí ainda, está negociando com alguns atacantes. O Diego Maurício é um jogador que tem a base feita no Flamengo, mas atualmente ele tem jogado muito lá no futebol asiático, né? Muitos times ele tem passado por lá, tem feito alguns gols e é um jogador rápido, está aí no radar do CSA. Enfim, então vamos lá para aquela escalação que eu bolei para vocês aqui. Então se vocês me pedem lá no Instagram, vai lá no Instagram sempre, segue nós lá no Instagram, no Facebook também, galera, CSA Povão. E a galera fala muito comigo lá no direct, direct do Instagram, CSA Povão. E, bom, o que a galera tem pedido é o seguinte, monta aí uma equipe já para a gente ter uma base do que é, que a gente vai ver em 2020. E 2020, então vamos lá, montei essa equipe aqui, que se não 100%, mas pelo menos 80% desses jogadores irão compor o time titular que vai começar o ano de 2020. Então, goleiro Thiago Rodrigues, melhor goleiro da Série B 2019 pelo Paraná. Lateral direito Norberto, titular do esporte na campanha do acesso do ano passado. Dupla de zaga, Alan Costa e Luciano Castan. O Alan Costa foi o melhor zagueiro do CSA na Série A. O Luciano Castan no segundo semestre deu uma caída, mas ele jogou muito no primeiro semestre. Tomara que recupere a sua forma, mas os dois são entrosados ali. E na lateral esquerda, o Diego Renan, que é um jogador de muita consistência, né? Um jogador bem versátil, bem interessante o Diego Renan. Boa contratação do CSA. No meio ali, protegendo a zaga, eu botei dois volantes. O Richard Franco, mais atrás, e o Jean Kleber ali, fazendo a contenção também, mas avançando. Os dois meias de criação, meias que são muito contundentes, chegam muito na área. Principalmente o Renatinho faz muitos gols. E no outro lado, o Nadison. E no ataque, botei ali pela direita, a posição que ele joga bem, é o Rafael Bilu. E na sua posição também, pelo lado esquerdo ali, o Rodrigo Pimpão. Eu botei 4-4-2, a formação aí do Adelmo, CSA Povão. Mas, velho, estamos abertos a sugestões aí, principalmente nos comentários. Comentem quais as suas peças, o que é que vocês mudariam disso aqui, dessa escalação que eu montei. É bom vocês já se acostumarem com essas caras aí, com esses nomes, que certamente serão nomes que irão jogar pelo CSA de titular aí, pelo menos 80% dessa equipe. Beleza? Mas deixa no comentário aí, qual o seu time, o que é que você mudaria dessa escalação que eu montei aí pra vocês. Então, comenta, rapaziada. Forte abraço a todos aí. Deixa nos comentários, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Sempre dá o like e vamos em frente. Tamo junto, rapaziada. Qualquer novidade, a gente faz um vídeo aqui pra contar pra vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!